E lá, rá, lá, aê, população boa do meu Brasil, vamos começando mais músicas do Silvio Santos. Bem, e estamos em semana da eleição, é isso? Depois de amanhã, amanhã é sábado, amanhã é sábado tem vale tudo, já tá gravado. Ah, e no domingo, então, tem eleição, vocês vão escolher quem vocês querem mandar para o segundo turno, isso de presidente, tem o quê? É presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, tem relação a tudo, é todos? Bem, mas o Silvio, já que nós estamos, então, em época de eleição, o Silvio Santos tem uma música de presidente. A dona e o presidente? Vamos ver, então, como é que é, vai! Música Será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Eu, esse ano, vou dar uma de bacana, quero meu bloco na avenida mais contente, você disputa a vaga de primeira dama e eu vou sair pra presidente. Será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Eu, esse ano, vou dar uma de bacana, quero meu bloco na avenida mais contente, você disputa a vaga de primeira dama e eu vou sair pra presidente. Eu, esse ano, vou dar uma de bacana, quero meu bloco na avenida mais contente, você disputa a vaga de primeira dama e eu vou sair pra presidente. Será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Eu, esse ano, vou dar uma de bacana, quero meu bloco na avenida mais contente, você disputa a vaga de primeira dama e eu vou sair pra presidente. Eu, esse ano, vou dar uma de bacana, quero meu bloco na avenida mais contente, você disputa a vaga de primeira dama e eu vou sair pra presidente. Será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Será que eu vou, será que eu vou conquistar a presidência e também o seu amor? Toma! Toma! Aê, a dama e o presidente, muito bem. Agora, não, eu também vou sair pra presidente. Claro, eu não queria, eu não ia ser falado de eleição nesse canal, mas como não vale tudo, eu falei de eleição, então, e hoje nós estamos falando de presidente, eu venho aqui anunciar que eu também sou novo e candidato à presidência. Em 2014 não teve o Alex Sérgio presidente do Brasil, pois é, em 2018 também vai ter. Para você votar, para você votar do Alex Sérgio, muito fácil, 70, 70, 70, você vai tentando até conseguir, porque eu também não consigo e estou pronto, vocês tentam ir, eu tento aqui, vamos ver o que vai acontecer. Qual era as minhas propostas que eu fazia em 2014? Não, repito, todas. Do helicóptero, não, para você fugir das grandes, porque nas grandes metrópolis do Brasil tem trânsito, não é verdade? Vou dar helicóptero para todo mundo, vai todo mundo voando. Claro, vai estar trânsito, trânsito é lá embaixo, você sai voando, é mais fácil, não importa. E aí vai, qual é a outra? Qual é a outra? Lugar que tem seca! Não, lugar que tem seca, muito fácil. Vou ligar para o São Pedro e falar assim, olá, São Pedro, chove onde estiver seca! Chove aí, se não chover, a culpa não é medo, São Pedro. O que vai que eu falava? Ah, claro, saúde! Vou dar saúde para todos os brasileiros. Todos os brasileiros vão ter saúde, muito fácil. Quando passar alguém por mim fazer assim, atim! Eu vou lá e falo assim, saúde! E aí eu já dei saúde para o... Aí vai outro, atinho! Saúde! E assim eu vou dando saúde para os brasileiros. Então os brasileiros já vão ter saúde? Tem mais o quê? Economia? Mas muito fácil. Aí você não tinha em 2014 a economia, né? Eu não falei. É por isso que eu não ganhei em 2014. Mas agora, 2018, está anunciando hoje. E a eleição já é depois de amanhã. A economia? Muito fácil. Você compra um porquinho, sabe aqueles porquinhos de cofre? Muito fácil. Vai botando as moedinhas lá, não gasta com nada. Vai só economizando. Já é economia! Já é economia! Então, pronto. Então, pronto. Economia, então já tem. Qual tem mais que esse propósito? Segurança. Muito fácil. Você contrata os dois seguranças. Se bem brutamontos, se bem gordão. Anda com você. Fica com dois seguranças. Então você já vai ter segurança. Então, pegamos segurança assim, segurança aqui e pronto. Já está com segurança. Segurança, economia, saúde. Está vendo que eu sou um bom candidato à presidência? Tem mais o quê? Educação? É muito fácil. Educação. Mas na educação... Educação... Deixa eu ver como é que a gente pode fazer educação. Não, não tem educação. Vai ser um bando de mal educado. É igual... Casa. Ah, para quem não tem casa. É que eu estou gravando agora e não quero fazer uma pausa para fazer. Mas as pessoas que não têm casa. Coitadas. Coitadas. Quem não tiver casa, não faz mal. A gente vai dar uma casa dessa daqui. Mostra. Bolsa Familiar. Ela vem nada, mas você pode gerir de qualquer coisa, ué. Aí, todo mundo. É só alguém. Algumas pessoas atualmente ganham a Bolsa Família, né? Vamos dar bolsa para todo mundo aqui, ó. Uma bolsa. Você pode pendurar nas costas e ir para a escola. E ele vem aí, ó. Família. Bolsa Família. Para todo mundo. Para todos os brasileiros, nós vamos dar bolsa. Para o quê? Minha Casa Minha Vida? Ah, velho. Vamos dar também a todos os brasileiros. Ah, principalmente o sem teto. Se o sem teto, nós vamos dar uma casa igual essa daqui, ó. Você pode comprar um caderno na papelaria. Pode. Você consegue encontrar esse caderno. Você pode fazer quantas casas você quiser. Vamos dar todas as casas igualzinha essa daqui, ó. Para todos os brasileiros. Aliás, essa aqui é a sua de presente para você levar para a sua casa. Para quem tem? Uma casa de papel? Mas, pelo menos, é uma casa. Ah, casa de papel? Então, virou até série na Netflix. A Netflix, ela assistiu a essa entrevista que eu dei em 2014 com essa casa e criou a Casa de Papel. Pois, é verdade. É verdade. Bem lembrado. Agora, tem mais o quê? Então, você vai ter a casa e ainda participa da série na Netflix, que é a Casa de Papel. Sensacional. A Netflix se baseou em mim. Tem mais o quê, ó. Então, saúde, já falei. Dá saúde para todo mundo. Educação, vai ser um bando de mal educado. Não vai ter medo. Tem mais o quê? Segurança, dois seguranças, sim. Pronto. Economia, compra um porquinho, vai juntando dinheiro. Primeiro, você já faz economia. Então, tem mais alguns problemas lá aqui. Trânsito, helicóptero para todo mundo. Todo mundo sai voando. E se eu não lembro mais que propostas eu tinha em 2014, para qualquer coisa, vocês assistam lá. Vai aparecer um i aqui. Dá para aparecer um i da playlist ou não? Não sei. Mas qualquer coisa, no final do vídeo vai aparecer, então, em algum lugar aí. O i da playlist para você ver essa palhaçada que eu fiz em 2014. Alexandre, presidente do Brasil. Se você é 70, 70, 70. Se você não conseguir, 70 de novo. Vai tentando. É, consegui. Bom, pessoal, amanhã nós voltamos. Posso ir embora, então? Amanhã nós voltamos. Então, vale tudo. Vale tudo. Tem de tudo e tudo não pode acontecer. Vale tudo. Já gravei. Já está gravando. Já gravei. Já tem. Já gravei. Já tem. Eu gravei. Já gravei. Bom. Vocês não podem perder. Amanhã vale tudo. E domingo, então, tem eleição. Alex Santos para presidente. Eu não fiz campanha esse ano do Alex Santos presidente do Brasil, mas estou fazendo agora. 70, 70, 70. Se você não conseguir, você vai tentando. Uma hora, quem sabe, consegue. 70, 70, 70. Se você conseguir, 70 de novo. É isso aí mesmo. Tchau, pessoal. Toca a música para mim. Bora. Bora. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Eu tenho que ir embora. Aê. Tchau, pessoal. Até amanhã com Vale Tudo. Tchau. Tchau.